Em 2018, a fonte do calçadão foi demolida para dar lugar à árvore digital. A ideia é, através de energia solar, distribuir Wi-Fi grátis na área central. Outra forma de uso seria para carregar o celular. As obras foram feitas, bancos foram colocados e a árvore instalada. Mas até agora, nada de sinal. Não acredito não, isso aí, para mim, é papo furado, não vai acontecer. O que você achou deles demolirem aqui a fonte que existia para colocar uma árvore que não está funcionando? O uso indevido do dinheiro do público, né? O indevido. Está difícil de acreditar, então, na promessa? Coisa que ninguém vai usar isso aqui. Vocês já viram um bonde de malandro, né? Fumando aqui, na madrugada aqui, mas é um negócio que não vai ser usado. Benefício para a população você acha que não teve? Até agora não estou vendo nada. Não sei, não acredito. Não acredito? Não. São oitazinho na terra, talvez. Porque eu acho que vai demorar, hein? Quanto tempo que está isso aí já? Um ano. Se até um ano não veio, acho que nem precisa responder, né? Eu acho que não, né? Eu acho que é só para prometer mesmo, né? Eu acho que sim. Tiraram uma fonte daqui para construir a árvore e depois de um ano você acredita que essa promessa de Wi-Fi gratuito aqui na área central vai acontecer? Só promete, né? Só promete, né? Os povos só prometem. Nunca cumprir, né? É isso. Está difícil acreditar, então? Está difícil. Acredito que não. Igual um monte de coisa. Não acontece. E seria bom, você que é jovem, gosta de mexer aí no celular, seria legal se tivesse Wi-Fi disponível aqui para a população na área central? Seria bom, né? Para a emergência também, alguém que precisa, seria bom. Mas dá para acreditar que esse Wi-Fi vai chegar ou não? Acho que não. Eu acredito que não. Já tem algum tempo que está no projeto, que está arrumando e mexendo e não está disponibilizando nada. Eu acredito que é só para faturar mais dinheiro clandestinamente, talvez. Nas três matérias divulgadas no site da Prefeitura e nenhuma delas é informado o prazo da distribuição do sinal. Se as obras já foram concluídas, se já existem bancos no local e a árvore foi instalada, a pergunta que fica para a Prefeitura é a seguinte. É o que faltou ou o que falta para que essa árvore seja instalada? Não existe uma data prevista. Quando nós descobrimos que a fonte que existia aqui ia ser demolida, que nós viemos correndo aqui, a Prefeitura já tinha arrancado tudo. Isso foi unilateralmente por um ex-secretário que já saiu do município, que mandou demolir. A demolução disso causou um prejuízo muito grande, porque foi gasto aqui em média de R$ 100 mil para fazer aquela fonte e depois mais R$ 20 mil para reformar ela. E de repente um secretário chegou e da noite para o dia mandou derrubar. Aí falaram que ia ser, nos próximos dias, rapidamente ia ser instalada essa antena digital aqui, essa árvore digital. Mas não é uma árvore que não tem sombra, que não ajuda ninguém. E ainda, até hoje, está esse debate. Quando vai vir a internet, se vai, quem vai vir, não tem uma previsão. E toda reforma que foi feita aqui foi gasto de dinheiro público, que vocês podem olhar, já começou a se deteriorar também. Quanto foi gasto aqui? Foi gasto mais ou menos uns R$ 60 mil para fazer. E a população não está usufruindo desse dinheiro que foi gasto, né? Não está usufruindo. Olha o sol. Quem que aguenta ficar aqui no meio do dia, num sol quente desse, não tem uma possibilidade. Está virando pontos onde moradores de ruas estão fazendo ponto aqui, acabando dormindo aqui. E é a população que está pagando esse preço. A gente vai estar entrando com uma medida cautelar para que ou se põe isso aqui funcionar, ou se retire, ou que faça alguma coisa. Mas que seja em pró a população. A prefeitura até hoje não deu nenhuma justificativa sobre quando realmente isso vai funcionar e por que até hoje não funcionou. Foi falado que uma empresa ia vir para cá, ia ser a concessão daqui para estar utilizando esse espaço. Mas até agora não morreu a coisa. Inclusive ia ser implantado três árvores dessa aqui no município. Mas só ficou nessa e ainda essa aqui já está aí há quase dois anos se deteriorando. Daqui uns dias acaba apodrecendo e a população não usufruindo de uma coisa que seria para o benefício da própria população aqui do município. A gente fica triste que mais uma vez um secretário sem experiência acabou fazendo uma obra sem necessidade. Como aquela dos ecopontos que não serve para nada e está se deteriorando dia a dia.